Olá bem vindo a continuação do vídeo caneta nanquim aqui no fruto de arte então no vídeo anterior nós falamos da recarregável e hoje nós vamos falar um pouquinho da descartável eu vou falar aqui a gente separou três marcas vou mostrar aqui pra vocês mas existem outras marcas mas só pra uma breve fala sobre elas então nós temos aqui eu tenho da estela que chama pigment liner a pelican tecnoliner ea pigma micron da da sakura que é mais famosa entre elas a vantagem da caneta descartável é justamente porque ela é contemporânea então você 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 trabalha com uma caneta dessa essa aqui é uma 07 e você não precisa se ficar preocupando em pá e não sei o que ela vai se trabalhou ela tem uma ponta de filtro bem bacana você trabalha e vai embora você não precisa ficar como a recarregável preocupando em limpar uma coisa importante assim as pessoas falar mas era descartável e o fato de você descartável fica cara é relativo porque ela dura bastante nenhum fabricante nos fornece assim o quanto ela pode escrever mas o fato é que você compra uma caneta dessa dificilmente na nossa experiência aqui o cliente volta depois duas semanas a mim acabou não às vezes com uma caneta dessa dependendo do trabalho evidentemente né você pode trabalhar é uma história em quadrinhos você faz é trabalhar na aquarela um bico de pena tal e e dura cinco seis anos não tá até você se lembrar e de normalmente a pessoa vem comprou o tamanho né então você tem 07 a você tem nas configurações 010 a 08 então é o fato de ser descartável não significa que ela acaba rápido porque isso usa muito pouco você usa muito muito detalhe pouca coisa então eu acho que é legal uma desvantagem é que pelo baixo consumo não chega diferentes coisas então você só tem a opção do nanquim mesmo da caneta nanquim negra essa da pelican aqui eu não sei se eu consegui perceber no vídeo mas ela é um pouco macho que não é branco ela é um pouco mais clara que as outras então ela fica pessoal gosta dela porque ela imita um pouco quando ela seca limita um pouco o grafite né já se pega uma massa cura olha aqui ela é mas nega não sei se não vocês vão perceber no vídeo mas a pelican ela é um pouco mais acinzentada a então basicamente é isso uma outra coisa importante é que não faz nas recarregáveis essa ponta 005 não vai dar pra vocês perceberem mas é uma ponta extremamente fininho isso não tem na recarregável só na descartável inclusive é a que mais vende né temos também isso aqui só na só na marca da sakura essa pigma brancha uma caneta nanquim pincel então você pode fazer um traço bem fininho evidência tem que controlar como você pode fazer uma intervenção maior bom a gente fez esse vídeo de caneta nanquim justamente porque os clientes perguntam olha o que que é caneta nanquim para que serve a utilização é você pode usar em qualquer você pode trabalhar em desenho de esquete eu já citei aqui a questão do 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 mangá quadrinhos você pode ter um tem um artista que faz aquarela com ela é faz aquarela e faz intervenção com ela fica muito legal então é é é é muito bacana sem contar que que essa da sakura aqui por exemplo essa micron ela é ph neutro então ela serve para pra pra de um padrão museu né então você pode escrever ela tem uma durabilidade é ph neutro é muito bacana ah lembrando muito importante essa caneta ela não tem um prazo determinado de validade então como eu falei você pode comprar uma caneta dessa e durar sei lá muitos anos evidentemente ela tem que estar bem tampada não esqueça nunca se ele está aberta que é uma caneta como qualquer outra base d'água deixou um dois dias aberto às vezes menos ela serve então o cuidado tem que ter que recargar vai tampar escutar o clique e continuar usando a então o vídeo é para isso para esclarecer do que se trata a caneta nanquim para que é usada todos os produtos aqui apresentados são de excelente qualidade agora evidentemente que é aí é uma adaptação do artista né adaptação de marca ou de descartável recarregado espero que tenham gostado a eu sei que a gente tem algumas dúvidas nesse vídeo mas devem haver outros por favor pergunte pra gente inscreva-se no nosso canal e aí Legenda Adriana Zanotto